O Dream ter mostrado o rosto pode ter sido o pior erro cometido por um criador de conteúdo. Pelo menos é isso que eu tô falando na gringa, e será que é verdade? Eu esqueci completamente do Dream depois de ter revelado seu rosto. Como vocês podem ver aqui pelo Social Blade, o canal do Dream não tava indo muito bem. E provavelmente mostrar o rosto também foi um jeito assim de voltar a sua relevância. Isso aí acarretou no exposed que ele tomou. Pessoas descobrindo também que ele não tem muitas habilidades sociais e parece uma pessoa meio estranha. Também um novo vídeo que ele produziu sendo um criador de conteúdo fora da bolha de Minecraft. Que dá pra dizer que é um vídeo meio ruim. Será mesmo, pessoal, o que é o fim do Dream? Bora falar sobre isso, mas antes... Se tu é menor de idade aí, pode continuar porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze. Eu vou jogar no modo Crash, olha só, e eu tô com 800 reais. Meu objetivo era chegar em 1000 e tu ia começar jogando 300. Mas olha essa salvação que eu tive. Eu não consegui entrar num jogo e ele crashou um segundo depois. Eu ia perder meus 300 conto, mano, em um segundo. Então a partir disso eu fui muito mais cauteloso, ou seja, tu também tem que ser, mano, joga com calma. Eu botei então 200 reais e o gráfico foi subindo. Eu tinha que tirar antes de crashar, pessoal, eu já tinha passado o D2X. E a cada segundo o nosso dinheiro sobe, mas também a chance de perder ele também sobe. Tu tem que ser esperto, sabe? Quando o multiplicador chegou em 13,5 eu tirei e ficou quase 1300 reais. Caso tu também queira jogar, tu pode usar meu código UTOPIA. Porque tu ganha um monte de benefícios e pra te depositar tem esse monte de opções aqui. Lembrando que cartão de crédito e piques entra na hora, tá bom? Não perde tempo, cara, e vai se divertir na Blaze. Código UTOPIA, tá bom? Vamos lá e bora pro vídeo. De forma muito resumida então, o que aconteceu nos últimos meses, pessoal, o Dream. Eu acho que ele é o maior youtuber de Minecraft, depois de anos produzindo conteúdo e bombando muito. Finalmente ele mostrou o rosto. Entretanto, alguns dias disso surgiram alguns vídeos e também histórias na internet. Dele supostamente estar fazendo grooming. Que é tipo se relacionando com menores de idade da forma que ele não deveria, tá ligado? Uma dessas vítimas aí se chama Amanda. E ela falou que o Dream mandou algumas fotos pra ela. E outras coisas que são mais pesadas, que sinceramente eu não tô muito afim de falar sobre isso não. Mas sim, o Dream confirmou que mandou mensagens pra ela, só que não desse jeito assim, não de forma pesada. Eram só mensagens, sabe? O que é bem estranho porque ela diz outra coisa. Ele também falou que ela tinha falado que ela tinha 18 anos. E então pra finalizar ele falou que ia tomar ações legais sobre essas acusações aí supostamente falsas. Só que a Amanda também falou que iria pra justiça. Por enquanto é meio que isso que a gente sabe, eu já tinha feito um vídeo sobre isso, então é meio que resumir. Mas uma coisa é fato, provavelmente se ele não tivesse mostrado o rosto, essa história não iria vir à tona, sabe? Até porque as pessoas não iriam conseguir confirmar se é ele ou não, se era ele ou não realmente falando com ela. Mas de qualquer jeito isso aí também é só uma consequência das atitudes dele se ele realmente fez. E quando eu imaginava o Dream antigamente, eu sempre pensava naquele personagem dele. Na hora eu já vi na minha cabeça as coisas incríveis que ele fazia no Minecraft e como realmente ele era muito bom nisso. Como ele cresceu tão rápido porque ele realmente revolucionou, sabe? A comunidade do Minecraft. Ele fez até mesmo os canais aqui do Brasil que eram mudarem totalmente. E na verdade, eu nunca acompanhei o Dream assim realmente por conta da personalidade dele. Eu nem sequer sabia como que era essa personalidade. Porque de certa forma eu acho que os vídeos dele não transpareciam tanto isso. E sim como ele era bom com ideias e tipo jogando, sabe? E agora, quando eu penso no Dream, a primeira coisa que me vem na cabeça é, sei lá, mano, essa foto aqui. Basicamente é o vídeo dele, cara, mostrando o rosto que foi totalmente sem graça pra mim. A única graça foi ver realmente como ele era, sabe? E isso é bem interessante porque tem muita gente que tá no mesmo barco que eu. O Dream disse que mostrou o rosto realmente com a justificativa de criar novos conteúdos, sabe? Num formato assim mostrando o rosto. Tipo o que o MrBeast faz. Ele falou que tinha muitas ideias, sabe? Que seria muito incrível. Mas três meses se passaram e não, ele não postou nenhum vídeo. E quando postou, na verdade, foi um vídeo muito, muito ruim, cara. O MrBeast fez esse vídeo aqui sobre ver na Antártica, o pessoal e o Dream participou. Inclusive as pessoas também falaram que a participação do Dream foi muito tediosa. Mas o Dream também quis fazer um vídeo assim na versão dele, sabe? Mas algumas coisas nesse vídeo aí me incomodam, como por exemplo essa introdução aqui do vídeo dele. Eu não sei se vocês percebem, mas a qualidade tá muito horrível mesmo. Esse vídeo aí deve estar a 20 frames por segundo, mano, muito travado, muito ruim. Ele não tem nenhuma iluminação decente, ele tá gravando mais a parede do que ele. Sei lá, eu penso que com 30 milhões de inscritos dá pra ter uma qualidade muito melhor, sabe? É meio, sei lá, mano, meio paia isso aí. Eu sei que isso também não significa nada assim, mas eu vou dar um exemplo pra vocês. Imagina, tipo, um motorista de carro. Ele é muito bom, o cara sendo motorista, na verdade ele é motorista, mano, igual nos filmes, tá ligado? De filme de ação, assim. O cara consegue fazer tudo, mas então do nada ele simplesmente decide virar um cozinheiro. Ele vê Masterchef, sei lá, mano, ele vê muitas pessoas cozinhando e ele acha que é fácil. Então ele vai lá e começa a cozinhar. É muito óbvio que os primeiros pratos, uma das primeiras coisas que ele cozinhar, sabe, não vai ser tão bom assim. Porque em comparação com a habilidade que ele tem de dirigir, cara, em cozinhar, ele é muito ruim. E eu acho que isso acontece bastante nesse momento com o Dream esquisito. Ele sempre soube fazer vídeo de Minecraft, ele entendeu o YouTube nisso. Mas ele quer entrar no mundo assim de vlog, mano, que ele não é bom não. E realmente, cara, não é bom, sabe? Pelo menos por enquanto. O MrBeast que a gente conhece não virou o MrBeast da noite pro dia. Imagina se o MrBeast do passado lá, mano, ganhasse 100 milhões de inscritos do nada. É lógico que ele ia estragar tudo. E parece que é isso que o Dream tá fazendo. Antigamente, os vídeos dele pegavam 30 milhões de views, 50 milhões, 100 milhões. E esse aí, mano, pegou 4 milhões. Porque realmente não é nem sequer atrativo. Nem vendo a thumbnail, cara, dá vontade de clicar. Tipo, ele nem aparece na thumbnail, sei lá, sabe? Algumas pessoas supõem que tudo aquilo da Amanda é verdade. Justamente porque ele é meio estranho, assim, de forma social. Ele tem um Snapchat, quem é que tem um Snapchat em 2023, né? Eu não quero focar muito nisso, mas ele posta umas fotos meio estranhas, assim. Uns vídeos também meio sem sentido, sabe? Que as pessoas acham que é meio cringe. Sem noção, eu não sei. Mas eu acho que isso acontece justamente por conta da romantização que tinha o Dream. Cara, o personagem do Dream, o que o Dream era pra algumas pessoas? Era basicamente a personificação, assim, da perfeição, sabe? As pessoas imaginavam ele sendo do melhor jeito possível sempre. Sendo uma pessoa incrível. E eu não sei porquê, eu não entendo. Se o cara é pro player da Minecraft, eu acho que é um pouquinho estranho ele tem que ser, né? Tinha algumas pessoas que até mesmo se diziam que era um Dream sexual. Eu tô falando sério. Porque achavam que ele era diferente, um deus. E isso realmente, tentar descobrir quem que era o Dream, sempre gerou um hype muito grande até mesmo pra ele. O fato de ele ser gigante no YouTube e saber ninguém saber de fato quem é o cara. Ele conseguiu 30 milhões de inscritos sem mostrar o rosto, isso é um grande feito mesmo. Geralmente, nos Thumbnails, a gente vê, tipo, o Mystery Beast com a boca enorme, assim, o cara fazendo algo muito informativo. Mas os vídeos dele eram simplesmente a Thumbnail do Minecraft e dava muito certo. Era só o personagem e, tipo, o cara sabia como fazer. E as pessoas sempre faziam um clickbait em relação a tentar descobrir quem era ele de verdade. O que sempre fazia o Dream estar em alta de novo. Dream mostrou o rosto, 2 milhões e meio de visualizações. Tem esse short aqui da Jiribim, cara, sobre o rosto do Dream. 20 milhões de views. E esse outro aqui também com 21 milhões. E daí as pessoas pensavam, peraí, mano, o Dream mostrou o rosto? Vou entrar no canal dele pra ver se é verdade. Bom, aparentemente não mostrou. Mas já vou aproveitar que é o Dream, cara, e vou ver os vídeos dele porque eu sei que são bons. Mas agora que ele mostrou o rosto, não, mano. Ele é uma pessoa, uma pessoa meio que normal, sabe? O que todo mundo deveria esperar desde sempre, né? Era isso. Mas não foi o que aconteceu. Tanto que ele foi parar nos trending topics do Twitter lá, cara pro pessoal chamando ele de feio. Falando pra ele botar máscara de novo. Até mesmo o vídeo dele mostrando o rosto, mano, eu esperava mais. A gente tá falando realmente de um evento no YouTube. Algo que ficaria pra sempre marcado como o Dream mostrando o rosto dele e 50 milhões de pessoas viram. Ele já tinha tirado foto do corpo dele e criado o suspenser. E quando ele fosse mostrar o rosto, eu realmente imaginei que fosse algo incrível. Mas não, foi só ele simplesmente no quarto dele batendo a máscara. Eu não sei, mas eu acho que ele não sabe fazer isso, sabe? Não sei se vocês me entendem. Mas se o Dream não mudar, cara, e talvez aprender realmente a fazer um conteúdo mostrando o rosto, pode ser o fim dos Dream. Talvez realmente ele ter mostrado o rosto foi o pior erro que ele cometeu como um criador de conteúdo. Qual é a opinião de vocês? Comenta aí porque eu tô bem curioso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Até a próxima, hein? Tchau! Tchau!